Alô vocês, o Papo Esportes, no complemento da abertura da vigésima edição do Retirolandense, edição 2019, em nome da Prefeitura Municipal. Tá aí, Vitória e Fluminense, duas equipes de grande tradição. O trio de arbitragem, os jogadores, os capitães. Tá aí o Thiago de Campo Formoso, representando Vitória, e o veterano Ricardo, pelo Fluminense. A bola vai rolar em nome da Prefeitura Municipal de Retirolandia. Presidente Julinho, Alô Macarrão. Olha só o público presente aqui do Adalto, o Manuel da Cunha, para a vitória em Fluminense. Ao vice-presidente aí, o grande Luiz Mário. E já tem bola parada para a equipe do Fluminense, deu bala, jogou dentro da cozinha. Com tranquilidade, o goleiro João Elso tranquilizou com firmeza. Tá aí o Thiago, representando Vitória, uma das grandes novidades da equipe do Vitória. Olha só, público mais uma vez, maravilhoso, demais. Zero Fluminense, zero Vitória para você. Em nome da Prefeitura Municipal, Alanzinho, vai para a bola para a vitória. Que diz que Nau já foi cobrado a bola pelo alto, afastou de cabeça o Alain Bob para afastar. Fez o toque, linda, Ricardo. Já botou o Igor para correr em velocidade, partiu o Igor, caiu. Pediu falta e o Didi acabou marcando o Barba. Não houve falta, Val. Você confere aí que ele caiu sozinho. O culero, segundo ele, foi que atropelou. Tá valendo, olha o Bob Esponja, vai pintar o gol contra. Passou perto, o Gegner não alcançou. Contra o Patrimônio, você confere. Tira o Esquinado, mais um, chegou de cabeça. O Donizete meteu a cuca. Quase, quase, era o primeiro da equipe do Vitória. Tá apressando o time do Erquinho. Chegava o Alain. 0x0, tá aí o Thiago. Alain, Alainzinho, fez o corte. O garoto joga demais o Alain. Tenta sair jogando o foguinho. Thiago, segura ela. Evita a saída. E as emoções da abertura do vigésimo. Da vigésima edição do Retiro a 10, edição 2019. E 19, Gegnerê e o Balãozinho pediu falta. E o árbitro Didi em cima do lance marcou. Falta pra equipe do Vitória. Buiu, a grande novidade do Vitória. Longa distância, Buiu autorizou. Mandou chubo grosso. Que defesaça do Ticão. Chute certeiro, Barba. Que chutaço do Buiu, viu? Mas bem colocado estava o Ticão. Bola parada. Quem vai pra bola? Tem o Denis, tem o Delbala. Um dos dois. Autorizou, Delbala. Mandou chubo grosso. Pegou no travessão. O goleiro Joelso foi. Você confere, Barba. É lá em cá. Deu o troco, Fluminense. Olha o Vitinho, olha a esquerda, Vitinho. Já fez o lançamento do desvio. Entrou na área, vai pintar o gol. Chegou na dividida. O Ticão se antecipou e fez a grande defesa. Vitória é melhor em campo nesse primeiro tempo. Deu um giro. Ricardo. O Denis. Deu de presente pra Chegheré. Explodiu por cima do goleiro Ticão. Chances boas, tá tendo a equipe do Vitória. Olha o Buiu em velocidade. Opa, balãozinho do Buiu. Mas o Didi já havia parado a jogada. Chegheré. Pra Lanzinho. Deu na conta pra Chegheré. Vai pintar o lance. Bom, tentou. O cruzamento. Esbarrou do Alambob. Jogada bonita do Vitória, Barba. É, foi uma troca de passe do Alam com o Didi. Ele fez certinho porque o coleiro já fechava. Tá aí, final do primeiro tempo. Fluminense zero. Vitória também zero. De volta pra o segundo tempo de partida aqui no Adalto. O Manuel da Cunha. Em nome da Prefeitura Municipal de Retirolândia. Governo de todos. Prefeitão Vonte. Aquele abraço. O grande departamento de esportes. Macarrão. Valeu, Macarrão. E o presidente Julinho. É um bom público presente aqui, Val. Dizer que a renda é toda pras equipes. Tira esquinado pro Vitória. Chegou Alam. Meia bicicleta. Tá lance bonito do Vitória, Barba. É verdade. Olha só, Alam pegou. Um jogador que já treina isso. Isso é quem treina. Parabéns aí pela primeira jogada. Foguinho. Esse é veloz. Tentou sair. Saiu do Thiago. O Thiago sarrafiou e falta pra equipe do Fluminense. Departamento de esportes. Macarrão. É bem. Olha só, pintou. Olha o cruzamento. Vai pintar o gol. Passou perto o Ricardo Biritinga. Coloca as mãos na cabeça. Jogada bonita do Foguinho. Saiu fácil do Thiago. Ele fez o cruzamento. Olha só, o Willian deu um toquinho. E por pouco o grande Ricardo de Biritinga não fazia. Olha o Alanzinho fazendo só brincadeirinha ali. Cheguerê fez o cruzamento, mas foi o Buiu que fez o cruzamento. Fabrício. Armou jogada. Deu bala. Dá o breque. Deu bala. Saiu de um. Entrou pelo meio. Já encontrou alguém. Deu bala. Preparou pra Willian. Já jogou. Vai pintar pra Igor. Vai tentar o cruzamento. Mandou o cruzamento pra Ricardo. Passou perto. Perde a chance do primeiro. Ah, eu não acredito que essa bola não entrou. Olha só a jogada bonita. O chute do Igor. E o jogador Ricardo perdeu a chance de fazer o primeiro. Mais uma chance perdida. É ver o Fluminense. Já passou com o Igor. Invadiu a área. Foi puxado. Pediu falta. O Didi mandou seguir. Não voltou não. Verdade. O Igor fica a pé da vida. Zero vitória. Zero Fluminense. Olha o lançamento pra quem aqui. Já buscando aqui. Igor. Invadiu. Preparou. Mandou. Timo grosso. Que defesaça do João Elso. Fluminense melhor no seguido tempo em busca do primeiro. Tira esquinado. Deu bala. Já estamos já no finalzinho do jogo. Todo cuidado é pouco. Vai pra bola. Deu bala. Tira esquinado. Vai autorizar. Didi autorizou. Mandou. Chubo grosso. Bola pelo alto. Afastou de cabeça o zagueirão Donizete. Deu bala. Já passou pro Fabrício. Olha o Fabrício. Tentou. Na tentativa. Mandou Demetrivela. Bola pelo alto. De cabeça. Alugou. Gol. Do Fluminense. Ricardo Biritinga. Ricardo Biritinga é o nome dele. Nove na camisa. Ricardo. Que jogada bonita do Fabrício Barbamucha. Que jogada. Que jogada. Três dedos. E o Donizete meteu a bola contra o Patrimônio. Meteu a cabeça. Encontrou quem? Ricardo Biritinga. Que dessa vez não desperdiçou. Pra balançar as redes. Diz um a zero pra equipe no fusão. Um a zero Fluminense. Olha o Buiu. Que que é isso, gente? Que foi que esse garoto fez? Eu quero ver de novo. Um milhão. Buiu. Que jogada bonita. Um a zero Fluminense. Pra cima da equipe. Agora. Olha só. Recebendo o amarelo. O Buiu ali. O Didi. O Buiu ali. Tentando se justificar. Olha só. Dá pra até fazer uma leitura labial dos dois aí. Colocar uma trilha sonora. Finalzinho de jogo. O Fluminense vai vencendo por um a zero. Alan vai tentar agora. Última tentativa. Alanzinho 10 na camisa. Irmão do... Subiu o Berquinho. Já cobrou o escanteio. Bola pelo alto. O Ticão segurou com tranquilidade. Baba Lucha. Quem for o melhor jogador na sua opinião. Agora mesmo com a falha ali. Eu vou ficar com o saqueiro do Donizete. Viu? Jogou demais o Donizete. E vou dar uma nota aí. É no gol do... Ricardo. Vou dar sete pra o Fabrício. Porque o que ele fez é brincadeira. Tá aí. Final de partida. Fluminense estreia com vitória. Fluminense 1. Vitória 0. Supapo Esportes. No Retiro Landense 2019. Quegeu novo! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti